A borracha da sua geladeira está suja e manchada e você não sabe mais como limpá-la. Não use escovas de dentes, nem panos de prato ou escovas de mão, pois eles podem danificar a borracha e desgastá-la, fazendo com que o refrigerador não feche corretamente. Vou lhe dar conselhos infalíveis que deixarão a borracha da sua geladeira como nova, removendo toda a sujeira e manchas em menos de dois minutos. Vamos lá para a receita. Em um recipiente, coloque meio copo de água comum. Agora vamos usar detergente neutro. Pode ser qualquer um que você tenha em casa. Adicione duas colheres de sopa e misture bem. Essa receita é muito simples. Em seguida, adicione o bicarbonato de sódio. Se você tiver, pode usar sal, mas é preferível usar bicarbonato de sódio. Adicione também aproximadamente duas colheres de sopa. Provavelmente você já tem esses ingredientes em casa. Para finalizar, usaremos vinagre. Tem de ser esse daqui, pois o outro não funciona. Adicione aproximadamente duas colheres de sopa, a mesma quantidade dos outros ingredientes. Observe que, ao adicionar o vinagre, pode ocorrer uma reação de formação de espuma devido ao bicarbonato. Isso é normal. Agora, misture tudo muito bem. Essa mistura poderosa removerá toda a sujeira da sua geladeira. Para facilitar a aplicação, despeje-a em um frasco de spray ou borrifador, usando um funil para não desperdiçar nada. Agora, vamos mostrar como fazer isso. Aplique essa mistura poderosa em toda a borracha da geladeira. Deixe agir por cerca de um minuto e meio. Em seguida, use um pano para limpar. Veja como a sujeira sai facilmente. Que prazer ver sua geladeira completamente limpa. A borracha de geladeira é uma peça fundamental para vedar o eletrodoméstico e também conhecida como gacheta. Funciona de amortecedor na hora de fechar a porta, além de impedir a perda do ar frio. Além disso, conta com um ímã para ficar colada com o refrigerador. Você pode fazer isso sem medo em casa. Veja o resultado. Sua geladeira, antes manchada, está como nova. Com o tempo, a borracha da geladeira vai ressecando e perdendo a aderência. E assim não vedando a entrada e saída de ar. Esse movimento entre ar quente e frio causa maior gasto de energia. E o refrigerador acaba não conseguindo manter os alimentos e bebidas gelados e conservados. Por isso é importante manter a limpeza dela sempre. E isso é tudo pessoal. Experimente e você não se arrependerá. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.